Que delicia! Minha timeline é a primeira coisa. A live vai ficar bonitinha. Calma aí, eu vou baixar o aplicativo do Facebook aqui. Ah, mostra... É porque no navegador não apareceu. E aí, oi. Aham. Cadê? Falta quem? É eu, peraí. Ah, falta. Ah, tá. Coringa. O meu bagulho aqui é? Ih. Ah, ele mostra assim, não bota o vídeo. Peraí. Peraí. Vou buscar uma água enquanto o Coringa... Enquanto tô fazendo meu... É. Procedimento. Não. Não. Eu quero botar o vídeo. O vídeo. Não. Não consigo botar um vídeo. Que? 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 Que vídeo? Tá dando isso. Vai ficar assim mesmo. Tô abrindo. Tô abrindo que ido. Tô abrindo o The Game mesmo. Tô abrindo que ido. Tô abrindo. Caraca que tinha 94 horas. Tô abrindo que eu fode. Tô abrindo. 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 Assim. Desligue. Por quê? Corriga? Oi. O jogo é pra semana que vem? Moleque nem recúmero, né? Traz um, traz um carbone pra mim poder colocar aqui. Ah, tá de sacanagem Ah tá, não Começa essa boa Caramba, eu tô procurando um bagulho Que eu não consigo achar É nóis É só live Caraca, Coringa Cantar música pro Coringa O Coringa é gay A culpa é do pai dele Para Caraca Nossa, esse viola tá muito tempo sem afegar Se quiser trocar a corda também, né filhão Um som de corda velha essa porra É só a corda É sério, mano, a corda quando tá encostada de poeira ela tem um som diferente Tô ligando Sei como é que é Você toca o Jonas Hã? Jonas O que foi? Só 10 anos só Porra Porra meu Convido aí Um tocador, né? É um tocador nato Olha o duplo sentido O Coringa O Coringa é maldoso Eu sei Eu não sou não, cara Se você toca há tanto tempo Toca os galhos secos de uma árvore qualquer Se você toca há tanto tempo Ação que eu boto pra jogar, na verdade Tô viajando aqui Cadê? A IPT canta bem, viado, caralho Tu ouviu? Uhum Dá pra um ótimo cantador Dá pra um ótimo cantador Dá pra um ótimo cantador esse cara É toqueiro ele, pô Ele é toqueiro Caraca, ô PT, não achei a live, mano Eu tô aqui no Facebook Como vagabundo aqui Não, pelo amor Sério, tô no teu perfil aqui É, o ruim é que tipo assim Você tá na minha timeline? Tô Não, e geralmente aparece Ao vivo Embaixo da fotinho Só que não tá aparecendo Porra meu MAPA BUNCO Agora é onde? Tá vendo? É Segura aí então Tá lá no geral do bagulho É ranqueada isso? Não Queijo ali Podia entrar mais um aí, né? Pra gente puxar ranqueada Não goste Deixa eu mandar mensagem lá no grupo Pera aí O que é esse PT que tu mandou? Mandei no geral aí pro... A live pra ver se eu consigo ver Pô, eu pensei que era algum vídeo que tu ia mandar tipo cantando, porra Não, porra Não tem vídeo cantando, né? Ah, tem sim Até sim Aqui, quer ver? Moleque, o PT, o PT compôs uma música, mané Sério? Pô, tu é um compositeiro Ah, só foi falar, o Ghost entrou ali Caraca Aí sim Ok, mas vou mandar... Falar de bichona, ele apareceu Uhum Fizemos de um homossexual, aí ele... Não, fechei não, fechei não, fechei não Não, não, não Oi, caralho, que porra Tá maluco lá, bagulho do pezinho Vou dar até cá, vou dar até cá E aí, mano Caraca, bolado Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Alguém segura comigo aqui, esse do outro lado aqui, ó Por favor Vai ficar bastante Podia segurar comigo aqui, ó Esse ladinho aqui, ó Ah, tá aí, beleza Vai abranjar os pincel aí do outro lado aí Uhum Domina aí outra sala Isso aí, moleque Só uma brincadeira Eu morri, hein Eu morri, hein Opa, peraí Já Calma Estão já Avançando Vai na escada Pô, na escada, velho Muito rápido AaaAh, não O cara passou na minha frente, mano Que passeio na tua frente, cara Eu tava mirando lá na escada, cara Cozinha, cozinha Minha dona Tak esco na escada na hora que cê passou O maluco já entrou, já. O que foi pra trás de mim, pô? Puts, quando eu fui descer, man. Opa! Presente. Ia ter sempre dado um tecado nos amigos, né? Oh! Padrão, né, mesmo? Padrão. Blitz tá passando no buraco de baixo ali que tu abriu, Raul. No pezinho. Já morreu, já. Blitz no pezinho, blitz no pezinho, aí, ó. Caraca, o cara tá mais lagado aqui. O né? É lá o pezinho do blitz. O pé do blitz! O pé do blitz! Você é burro. Pô, faz curso. Olha o cara, o cara tá aqui. Meu. Sua esquerda, sua esquerda. Boa. Quê? Boa. Quase, quase, quase. Boa, boa, boa. Valeu. Lag. PT, dando um tecado nos amigos, né, PT? Vamos vazar dele. Vazar. Caralho, que porra é essa? O cara cagou o fino ali. Vaza, 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 vaza. Cagou o fino? Vazar o quê? Vazar o quê? O Ghost não tá aí? O Ghost entrou? O Ghost tá. Ele disse que ia entrar bem gostosinho. Foi o que ele botou aqui no grupo. Ah, tá vambora. Ele tá aí, pô. Vamo vazar, vamo vazar. Vamo vazar. Já vazei, já tô no MENI. Me convida. Já tô no MENI. Vamo vazar, vou convidar geral, hein. Cadê o vazar, já? Oh, já foi. Ó, Coringa, PT, Roots, Ghost. God, bora, só sei. Só puxar a hand aí. Só vamo. É lindo. É a minha primeira, hein. A gente sabe que tu sabe, pô. Que isso? Caralho, a moral agora, a moral agora. Caralho. Galera, vamo passar a cal, valeu? PT, quando tu matar alguém, tu fala assim, matei? Matei, vinha. Matou, né? Caraca, nada vi, mano. Ô, PT. PT? Matou, nada vi. PT tá mandando o murão, bronca da esposa de novo. PT, PT. Ô, Ghost, Ghost, Ghost. Você tá na cara dela e peida, você tá na cara dela e peida. O quê? Caraca, esse macete é bonzão. O PT quase apanhou hoje. É o que eu mais faço. Você tá na cara e peida? Eu escutei um, eu escutei um assim, você não lavou a louça? Eu falei, ih, morreu. E eu já lavei aqui, filho, não sou otário, não. Se chegar, hein. Vai largar pra um outro se queima? É o que, MDD? Gente, falando do PT, o nosso mundo da rua. Ele já ficou escaldado, tá ligado? Escalduia. Que coisa esperta, tá ligado? É que vocês não estavam voltando antes do Discord, cara, pra ver. Boa. Boa, vocês entenderam a melhor cena. Comenta não, comenta não. Já deu PT, hein. Deu PT. Não tá dando PT não, já deu PT. Coringa, abriu aquele pixelzinho lá no cantinho, lá. No esquerdo ou no direto? Lá naquela parede, lá do... Lá da esquerda, lá na esquerda. Atré, aqui é tipo atrás de um... Ah, não, tá de doze. Não, né? Não, não tô, não. Tá de biriba? Ah, beleza. Ó, tem um drone aí, ó. Aí, ó. Porra, que a gente tem bala pra caralho, não matei a porra do drone. Boa. Eu acho que não tem Twitch. Parece pra mim de novo, o drone. Tem reposto aqui ainda, tá? Eu tenho reposto também, mano. Ai, porra. Tô mudando ou? Quase. Coxinha, hein, coxinha. 7. Ferrou, velho. Que aí, na minha frente? Tô descendo. Nossa, que HS. Que bala. Vamos sentar aí, ele ainda? Não, já matei, filhão. Tomou um HS que não tem tempo, foi nada. Quebraram aqui, quebraram aqui, quebraram aqui. Beleza, Banzo. Deixa aí, deixa aí. Quebraram a garagem? Arram a garagem. Tô vendo. Ô, Ghost. Que? Eu acho que na escada, essa caracol, aquela azul, caracol não, escada, eu acho que deve ter. Valeu. Boa, Coringa, lindo. Boa, meu kill, pô. Ah, rala daí. Recarregando munição. Boa, Coringa. Que isso? Me carrega. O carregador é meu, o desativador é meu. Carregador é meu? Caracol, caracol não tem não, hein, Jonas. Não tem um flash. Não. Beleza. Acabei de olhar também. Só segurar, só segurar, só segurar. Se abrir, nem vai terminar. Bota a cara não. Só segura, calma. Ah, os dois dele fora. Ai. O Bocaip tá lá no cantinho lá, ó. Ah, o Elton fazendo pique, ó. Só não tem a C4. Ah, tem o nome. Boa, gostamos. Linda. Fica, moleque. Merece um tirinho. Merece um tirinho. Ah, boa. Vai entrar, vai entrar na casa da sua mão. Aqui é que nem liquid, moleque. Tá bom, rapaz. Tá molhando a escada. Não, ó, Raul. Pensa que o Tete procurando a câmera. Naquele pique padrão, tá ligado? Da árvore? Aham, só que eu não tinha como jogar em cima. Joguei embaixo. Só abre a garagem. Tá bom, pô. Alguém vai jogar. Alguém vai de... Ah, tá. Tem de teste. Deixa eu ter mais que o pai. Nice, Coringa. Suas smoke. Tem o posto de gasolina ou na zona? Coringa. O posto é melhor. Coringa jogou. Fino. Ficou fino do fino, velho. Joga lá no fundo, lá do... Asfixiante no fundo. Joga uma smoke ali na frente. Eu só... É, Coringa. Foca os smoke. Se tiver mira, foca os smoke na mira, tá ligado? É, pra tirar o cara. Isso. E aí, depois o Glass. O Glass. Esmoca a entradinha. Planta. É aqui mesmo, é aqui mesmo, é aqui mesmo. O que que é dessa? Seu drone localizou uma bomba. Vou deixar um drone atrás. Lá no servidor. Beleza. Deixa lá. Eu vou deixar o meu não andar errado. Lá em cima. Lá em cima. Não tá na garagem. O último é o DG. Inserção 10. Aham, beleza. Beleza. Vigil, tá fora do bomba. Ele botou três fios de choque? Não. Na garagem, não. Ela subiu, cara. Ela subiu. Cuidado com os pau. Olha os pauzinhos lá em cima. Eu tô dronando, hein. Em cima. Tô marcando. É, não tem ninguém na sala do consul. Não, não tem nenhum no escritório. Tem ninguém no escritório do consul. Nem na sala de reuniões. Bota um Claymore ali, ó, David. Vou colocar. Eu vou dronar agora piano. Tem vigio. Ou o vigio tá embaixo do piano, ou ele tá aqui no piano. Não tem como saber. Banheiro, ninguém. Boa! Cadê esse smoke, esse smoke, esse smoke. Tem um lá atrás, ó. Cadê esse smoke? Cadê, ô, Coringa? Joga tu esse smoke aqui, ó. Ah, mano. Foi mal, foi mal, foi mal. Ah, me matou também. Caraca. Eu tava caído, joguei mal. Joguei mal, joguei mal, foi mal. Eu esqueci esse smoke. Calma, Elton. Vou dronar, pera aí. Não, não. Joguei ali. Tem um aqui, ó. Aonde? Joguei atrás do campo, cara. É, passou pra... Um tá atrás da pilacha, atrás da bomba, e o outro passou pra avão branca. Tá, beleza. Passou a ela também. Ela também passou. Já vi. Tem o Hulk, e a ela atrás da avão branca. Nossa, véi. Agora só falta ela. Só falta ela, atrás da avão branca. Hulk tancou muito, véi. Tá atrás, ela tá atrás do... Do... Da garagem. Da porta da garagem, já. Ah, tem que fazer, porra. Foi mal, mano. Caraca. Eu joguei a... Eu joguei a... A flecha lá no fundo, pô. Esse vídeo eu tava jogando muito. Era pra alguém ter... Tipo assim, dois ter dominado pelo menos em cima, tá ligado? A gente ia ter algum... Plano... A gente tem que mudar o bombe agora? Ou não? É, a gente ganhou, porra. A gente ganhou embaixo. Aí mudou o bombe. Agora é bom fazer lá em cima, véi. É isso aí. Eu peguei o Jäger. Jäger, Jäger, Jäger. Bora, PT. PT. Ih, apanhou. Vai ter tiroteio. Vai aparecer na live com o olho roxo. Mantenha a área, as bombas protegidas. Já pode só dar pra ouvir o rolo do PT do fundo. Não bate não, não bate não. Não bate não, não bate não. Não bate não, não bate não. Reforça aí não, Ghost. Pressiona não, pressa não. Reforça aí não. Já defesa de acordo. A parede foi reforçada. Restam 10 segundos. Pegou? Pegou o drone? Preparando as agulhas. O que que é brasileiro? O que é? Não, não. Pode deixar aí, pode deixar. Pode deixar. Deixa assim. Ghost, tu vai ficar aqui na escada? Eu passo eu. Bota um Jäger aqui pra tu. Ah, meu. Eita, onde? Eu já sabia. Eu já sabia. Eu errei a primeira câmera. Eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui. Pera aí. Não trouxe a janela. Onde está? Onde está? Glass, olha lá na escada amarela. Entrou com pistola e me matou. O cara é bom. Ah, para com isso, velho. Para com isso. Dá pra me reviver aqui alguém. Se chegar aqui alguém, dá pra me reviver. Eu estou chegando com o Glass ali. Cuidado. Só cuidado. Boa! Boa! Tem outro, tem outro, tem outro. Vem cá, Coringa. Meu Coringa, vem cá. Ah, não vi o outro, mano. É, foi mal. Ah. Quando tu falou vem cá, eu pensei que o... Eu pensei que o Glass fosse na janela, velho. Quando tu falou vem cá, eu pensei que o cara tivesse saído dali, tá ligado? Por isso que eu rushei. Não, pô. Não. Pô, jogou bem, mano. Matou os dois ali, bota. Vamos tentar fazer a play lá embaixo de novo? Uhum. Os caras ganharam, cara. Maluco. É verdade. E é? Esqueci a ordem dos fatores. É. Tem uma granadazinha. Sei lá, sei lá, sei lá, sei lá. Precisamos encontrar a bomba. Deve ser mesmo o nosso bombe. Deve ser gente, consul lá. Ah lá, é no consul, é no consul mesmo. Tem vigio, tá? Dez segundos pra inserção. O desativador foi recuperado. O desativador foi recuperado. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Cabe lá. 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 Calma, eu tava olhando na janela. Vamos ver se tem alguém lá. Boa, Coringa. Lindo. Calma. Vou dronar, Coringa. Fica cravado aí na janela. Crava na janela e vou dronar. Caraca, bicho. O cara sempre me mata, velho. Doc, lá dentro. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó, Coringa. Boa. Boa, goste. Boa, goste. Calma. Olha isso, cara. Na sala da ligação tem o Legion. Sala da ligação. Tem o Legion. Aqui, ó. Bombear. Foi pro bombear. Vou descer, hein, Coringa. Vou entrar. Ah, entrei, Coringa. Ah, o cara me matou. O cara me matou. Tô na esquerda e tem um lá no fundo. Na direita. Passou correndo pra direita. Passou correndo pra esquerda agora. Tem ainda, só tem... Tem mais um. Vou leve. Você derrubou o desativador. Leve tá na escada amarela. Cara, tá quase sem vida, maluco. Pode deixar. Tá bom, agente das forças inimigas. Tá aí, tá aí, tá aí na escada. É, tá um aliado. Boa, 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 boa. Aliados venceram. Pô, o maluco tá quase morto. Boa, mano. Se ele não morresse pra minha balé, ele ia morrer pra granada. Percebi. Caralho, também vamos fazer onde? Cara, eles não charam por onde? Foi tudo escada amarela. Foi tudo escada. Não, foi uma escada amarela e foi um por trás, né? Ah, mas a maioria foi escada. Um só que foi por trás. Eu vou pegar esse cara por trás com a coisa da rotação. Tá. Vou reforçar o banheiro aqui. Vou reforçar o banheiro. Reforça aquela parede ali pra aquela araboia. Só as duas, as do cantinho pra se reforçar. Preciso de cobertura, recarregando. Armadilho ok, manter a distância. Mas de lá vai ver, né? Só mais dez segundos. Não, tô falando sózinho aqui. Ninguém reforçou aqui, rapaziada? Cadê o reforço? Reforço, reforço. São três paredes. Não, só duas. Mas eu não pensei reforçar a outra não. Só duas. Só essas duas, só. Só de tirar as cara. O Doc me pegou daqui de baixo pra cima, você acredita? É mesmo? Sim. Eu tava de glass. Tem um blitz vindo. É. Escada amarela, clã. Blitz vindo. Vai cair na frosh. Imagina, escada amarela. Comunicado, os inimigos localizarem uma bomba. Tá vindo. Tá vindo. Tá vindo igual pra tudo. Matei. Boa. Ai, me matou lá de cima. Tá muito bom. Tá de rapé invertido. Tá de rapé invertido. Atrás de você, Ghost. Tem um monte ali, mané. Tem um monte. Eu achei que era tudo, arro. Vai, vai, vai. Tem tudo legal. Calma, calma, calma. Joguei mal, joguei mal, joguei mal. Matei. Boa. Tem um lá na escada amarela ainda. Ah, Clara Boy. Não, já desceu. Já desceu, já desceu. Boa, boa. Boa, porra. Caraca, eu quei muito mal agora, mané. Mano, foi muito rápido. Na hora que eu entrei no strafe, ele subiu a escada atrás de tu. Cara, eu juro. Tá ligado quando tu olha o patrão, você olha aqui teu companheiro? É, cara, foi muito timing. Eu olhei aquela porta principal ali da... Ali do... Daquele outro bomb. Quando eu olhei de novo, ele tava atrás de tu já. Eu até achei que fosse tu, pô. Quando eu olhei a primeira vez. Muito rápido. Eles defenderam lá em cima, né? Então vai ser na principal lá. Nós ganhamos, nós ganhamos. Não, a gente ganhou deles. Não, mas na outra... Ah, não, verdade, verdade. É isso mesmo, é isso mesmo. Certo. Ih, tô viajando. Vou fazer esse cara aqui, então. Chega de... De graça. Chega. Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas. É lá mesmo. Onde poderia ser... É Saguão, né? Saguão ali? Não, é lá em cima, Elton. É lá em cima, é lá em cima. Ah, tá. A gente ganhou, pô, lembra? É verdade. Eles repetiram. Vigiu... Vigiu. Mesma estratégia dos caras. Vigiu, Hulk. Só tem caveira agora. Lesion. É, é a última caveira. Essa é de certo. Cara, essa caveira aí vai ficar... Vai ficar a coda a rotação. Ela tava na... Eu deixei meu drone. Deixei um drone meu lá no... Da lan house. Um desativador foi sentido novamente. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desativou. Que? Nossa. O que foi? A Ivana tá de bridge in charge, velho. Bela. Vou abrir ali. Vou abrir tudão. Pera aí. Vou abrir tudão. Ai, tomei. Ai, quase que morro. Onde, onde? Lá dentro, lá dentro. Já matei, já matei. Tá deixando ser trouxa. Calma, cuidado que tem nego na porta dando tiro, tá? Tem outro lá, tem outro lá, tem outro lá no canto. Ah, além de outro lá. Caraca, eu joguei granada lá, tá? Ele entrou... Ele entrou em seguida, meu. Ele tava atrás do... Do sofá. É o lesion. Tá muito bom esse lesion. O cara joga muito bem, não é possível. Você deve recuperar... Ai, velho, esses caras ficam igual uns cotocos. Mirando e pronto. Mirando na Clara Boy é paradinho, velho. Porra. Pelo amor de Deus, mano. Que isso? Tocos do caramba. Tem mais um. Boa, Ghost. Boa, Ghost. Isso. Ai, que isso? Cara, os caras amarelas, os caras amarelas tem um. Puta que pariu. Foi mal, Ghost. Que isso, Coringa? Caraca. Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Joguei mal. Tá no chão, tá no chão. Tá deitadinho, deitadinho. Vira, deitadinho. Vira, deitadinho. Levantou, boa. Ô, Coringa. Caraca. Faz uma candela. Joga a candela lá dentro desse bombim. Joga a candela aí. Vai pra direita. Ele tá lá na boteira, tá? Outra. Pode jogar mais um. Tô à direita. Pula e tô à direita. Full direita tua. Tem uma caveira. Cuidado. Vai aparecer na tua direita, Leandro. Direita aí, 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 aí. Aí, ó. Cadê a esquerda? Ah, não deu, mano. Caralho, Ghost. Foi mal, Ghost. Caralho. Eu nunca feito uma parada. É porque alguém exportou alguém lá. lá dentro, ali. E eu já virei no pre-fire, tá ligado? Foi mal. Tava na outra sala, espotado. Ah, antes de sala. Ah, 3-3, galera. Vai voltar a play. Vai lá embaixo de novo, é. Lá embaixo. Ô, Coringa. Coringa. Oi. Não, pega a glass. Pega a glass, o... O Raul, pega a glass. Cadê o glass? Me dá o... Ah, tem que pegar a termite. Tem que pegar a termite. É, pega a termite, rapaz. Tem que pegar a termite. Tem que pegar a termite. Tem que pegar o termite. Tem que pegar o termite. Pegaram? Peguei. Já pegou, então. Tá bom, Twitch, meu. Caraca, que confusão. Se ele quiser colocar o negócio no lugar de novo. Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. Lembrando que nesse rádio eu vou ficar bem longe do Coringa. Foi mal, mano. Foi só uma bomba. É que mesmo. Tem o Gil. O Raul tava na minha cama, tava fazendo altas play, pô. É, não. Tinha te levado dois já, né? Já. Tinha pegado a ela e o doco. Na moral, o Ghost de... De Ash parece... Escamar. Que isso? Escamar da massa. Invadindo. Dez segundos pra inserção. Segundo o Rusco que eu faço igual. Volta cinco segundos. Ó, vai ter pique, vai ter pique, vai ter pique, vai ter pique. Ó, não. É câmera fora. É câmera, é câmera. É câmera. Volta a cara. Volta a cara, pô. Entendi por que tirou a cara. Vou abrir a mira, vou abrir a mira, hein. Tem a mira ali, mano. Eu sei, vou abrir. Abriu a mira, abri... Ah, foi tu que abriu. Eu que abriu. Achei que o cara tinha... Abriu antes, você. Eu tenho outro drone, fio, antes. Cadê, cadê o... Cadê o... Cadê o... Cadê o termite, termite, cadê o termite? Tô aqui, calma aí, calma aí. Quer saber onde a mira tava, é? Tá no canto, tá abriu lá no canto. Deixa eu tomar conta aqui da porta das caras amarelas. Acabou tá a cara? Sai, 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 sai. Pode abrir, pode abrir, Coringa. Boa. Tô cabendo lá no canto. Tem lá no fundo, tem lá no fundo, hein. Vigil. Quebrou uma drone. Agora eu vou comer ele. Tem uma farinha. Boa. Boa, Coringa, lindo. Tô dando avistado, hein. Boa. Quebrei a câmera. Vou dronar. Tô sendo avistado. Toma. Mira tá na escada amarela aí, ó. Atrás do... Atrás do bomba tem um cara. Atrás do bomba. Atrás do bomba e cá. E a mira tá aqui na... Mira tá no pé. Vou abrir outro buraco, hein. Vou abrir outro buraco. Escada abaixo, ela tá escada abaixo. Tá atrás da coluna, mira. Ó, espotei a mira agora. Ah, beleza. Safada tá aí. Pode me avistar, ô vagabundo. Pode me avistar, do full. Ah, que mentira, velho. Esse Hulk. Que mentira esse cara, cara. Esse flash de boeira. Que isso? Ah, denunciado. Oh. Olha esse cara. Esse... Não, esse cara é mentiroso, cara. Esse cara é mentiroso. Ah lá, lá, lá. Ah, tá dando pilacha lá mesmo. Ah lá, 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 lá. É a câmera da... Da Val. Pode. Boa. Faz a play. Tem drone, tem drone. Não. Tem não. Eu sou avistado o tempo todo. Tem nada, né. Ó, a mira. Vou expotar a mira, ó. Boa, Coringa. Tem que entrar, vai ter que entrar. Ela tá deitada, ela tá deitada. Ela tá deitada, tá indo pra trás. É, planta, planta o outro da cover. Caraca, tem dois. Tem dois. Calma, calma, calma. Tô de corte, tô de corte. Corre, 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 corre. Ah, a caveira tá caída, hein. A caveira tá caída. Tem carrega, tem carrega. A caveira tá caída, é só a mira. Só a mira. Tá, chill, 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 chill. Isso. Calma. Não, 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 não faz barulho não. Fica paradinho. Chill. É, só, só gastar tempo. Chuuu, chuuu, calma. Tá batendo, tá batendo o desativador. Permita o fake. Corre. É nosso, é nosso, já é nosso. Ele não consegue desativar mais, não. É nosso já. Bota a cara. Bota a cara. Boa. Boa. Caraca. Isso aí, moleque. Caraca, moleque. Eu sou cardíaco. Caraca. Vai pegar a valquíria, eu gosto. Pode, pega. Faz mira alguém que esse bombe é... Qual é o bombe? Lá embaixo? Lá embaixo. Eu não vou jogar de mira não, gente. Aí eu vou. Faz aquelas duas miras lá, hein. Tá ligado? Uhum. Beleza. Tá de 12? É o quê? Tu quer uma na garagem, a outra atrás? Não, garagem não. Bota as duas recuadas. Uma lá naquela salinha... Tem uma vez no computador e a outra na... Tem um bombe. Isso. E a outra onde? Uma no bombe e a outra na salinha do lado bom. Ah, tá. Pro lado, né? Isso, ó. Vou... Mantenha a área e as bombas protegidas. Eu posso só essa parede do meio aqui, ó. Entendeu? Faz a mira pra cá. E a outra lá, do outro lado. Pacotinho, pacotinho. A parede, pô! Vai da frente. Sai de cima do subfacote. Não bota a mira ainda não, calma. Bota a mira ainda não. Pode ter drone da Twitch. Não vai reforçar a garagem toda, não? Tem que reforçar, tem que reforçar. Quebra aqui, ó. Quebra ali contra a 12. Quebra ali contra a 12. Faz o pitch do bem-pão lá, ali. A parede foi reforçada. Restam 10 segundos. E agora reforça aqui, ó. Reforça aqui, desse lado aqui, ó. Aí, ó. Reforça aí e bota a mira aí. Os indigos localizaram uma bomba. Alguém viu o drone da Twitch? Não. Calma, cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado aí, ô. Não, tô só colocando uma agulha ali, só. Vai ficar morto. Tem drone aqui embaixo. O Devult, na sua direita aí tem uma agulha, tá? Tá. Abriram o garagem já. Abre o pitchozinho no cantinho da mira, Elton. Vou abrir. Ah, tá. É bom dos carregadores. Beleza. A janela, a escada amarela não tem nada. Ô, tá plantando, tá plantando, tá plantando. Tá plantando, clã. Ah, não, viado. Não tá na frente, não. Foi mal, foi mal. Revive, só revive. Só revive. Eu acertei alguém. Cuidado, que eu até... Caralho, que susto. Foi mal. Não, não. Não, não. Vou abrir. Não, beleza. Beleza, calma. Eu nem fiquei deitado. Agora não, calma. Entrou. Alguém? Boa. Boa, Coringa. Vem pra cá, vem pra cá, Coringa. Vem, 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 vem. Traz dentro aqui. Raul, Raul. Vem a ser ele. Fala. Ah? Eu tô marcando. Tá marcando? Então, beleza. É, nice. Boa, pô. Eu botei a camerazinha ali também. Entrou, Glass entrou. Entrou, entrou. Batei. Boa, boa, pô. É nosso. É nosso. Tô olhando a câmera, tô olhando a câmera. Diretamente. Diretamente, vamos acabar. No próximo, vamos acabar. É, que é, que é, que é lá. Que merda é essa, mano? Não vai acabar tudo. Não, Coringa, não, Coringa, vai não. Não, Coringa, Coringa, tá batendo. Ah, não via lá deitado. Ah, porra. Tô ganhando já essa porra aí. Eu, hein. Do mundo um pouco mais capaz, que é isso aí. Ao contrário, sei lá. Caralho. Foi mal, meu amor. Entrou. Debaixo você, tá na volta, tá na volta. Não, calma. Tá na volta. Boa, Goste. Ai. Ai. Na Jugo, na Jugo. Eu só no pé do ouvido, parceiro. Tomou uma taperola ali. Ó o MVP da partida. Caraca. Ai, essa mascarazinha é muito bombada, né? Caralho, a Coringa matou 11. E ainda deu TK, filhão. Matou 12. É o TTS que tá merda mesmo, que eu não ganhei o Alphapack. Aqui com 16. Tá bravo. Vou pegar uma água ali, mano. Sempre que tu pega água, tu entra de recruta na partida. Puxa aí que eu vou mijar. Caraca, geral de recruta, já vi? Pera aí, não. O Coringa roubou dois que o meu. Ali no final, eu tinha derrubado um com a Smoke. Ele matou o viado. Queria dizer nada, não. Mas já dizendo. Caraca, olha a cara do Doc que eu peguei. Fúria. Deideira, vou jogar com o Doc agora. Vou jogar de bala. Deideira, vou jogar de bala. Gostou. Ooooo! Travou! Ah, sai de sacanagem. Ele nem deixou fazer o bala. Caraca. Café. Café? Café, ranquete. Hum, mira. Vai fazer no bar ou na lareira? No bar, pô. Bar, né? Bar, pra fazer o Coringa. Pô, gente, puxa a lareira, puxa a lareira, puxa a lareira. Puxa a lareira. Mas sim, lareira. Eu vi o bagulho faltando 3 segundos. Obrigado. Não reforça os dois, não. Aqui pode reforçar tudo aí. Não, não, não. Não, não precisa não. Abre tudo. Não, Gost, 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 Gost. Não, abre tudo. Abre tudo. Não, 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 não. Ih, faltou fechado em cima. Ih, alçapão. Ninguém reforçou o alçapão. Ah, ferrou. Então vai ter que ficar alguém lá em cima. Poxa, rotaciona lá pra cima, cara. Fica lá em cima. Cadê na mira aqui? Vou botar, calma. Tem a verdade que eu reforçar aqui, né? Meu Deus. Cuidado aí, cuidado aí. Mano, o Bomb Beta reforçadaço com o Goomine, então... Mentira, mentira, mentira. Foi onde? Escada? Escada breve. O... É carregado! O Bomb B, o Bomb Beta reforçada, meu Deus. O Bomb Beta reforçada. Cuidado, o Bomb Beta reforçada, mano. Nossa, eu tirei na hora, mano. Foi mal. Ô, o Bomb Beta, cuidado que tem drone da Twitch. Por aí. Eu deixei o Yokai lá em cima, pra se alguém for abrir o... Cuidado, o Bomb Beta reforçada. Cuidado, o Bomb Beta reforçada. Cuidado, o Bomb B. Cuidado, o Bomb Beta reforçada. Cuidado, o Bomb Beta reforçada. Cuidado por vocês, só. Puta merda, eu fiquei preso aqui, mané. Vai entrar, vai entrar aí, ô. Aham, tem algum mine ali. Batei. Boa, linda. Tem um nesse cara vermelho, tem um nesse cara vermelho. Que bom esse cara vermelho. Ó, tem um em cima, hein, capitão tá em cima. Peraí, 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 Alton. Ele abriu o pixel em cima de você, PT. Aí eu não estou vendo. Abriu, ela abriu lá em cima. Falou sim, porra. Eu falei, porra, ele tá abrindo o pixel em cima de você. Peraí, 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 porra. Nossa, que é isso, Coringa? Vai pro outro bombe, Coringa, vai pro bombe. Tem lá, tem lá, marcando lá pra caralho. Não, só tem um, só tem um no bombear, cara. Não tem mais ninguém lá no bombear, não. Rápido, rotaciona. Boa. Isso aí, moleque. Calma, devagar, devagar. Cuidado. O bombe tá com ele, o bombe tá com ele. Ele, tu tem que ir pra cima. Ele vai plantar. Entra na direita. Calma, olha, olha pra ela, mira, olha pela mira. Normalmente ele vai precisar sair. Olha pela outra mira, corre pela outra mira. Rápido. Olha lá. Ele deve tá naquele buraco ali, tá vendo? Buraco ali, o pixel, olha lá. Esse aí, ó. Da parede lá. Tá ali, tá ali na frente. Aí, ó. Vem, 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 vem. Ah, no. Aliado, gente. Aonde que ele veio que eu nem sei. Naquele buraco. Ah, não, escada. Ah, escada. Escada. Nossa, o pixelzinho. Pixelzinho safado, né? É porque eu não tem capitão aqui. Se eu tivesse capitão aqui, você ia ver o bagulho ficar doido. Então você vai ter um capitão. Ah, é porque eu não tenho que imaginar que o cara tava na escada. Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas. É em cima. Tem mute. Ah, droga. Perdi o drone. Eu quero muito beijar o mané. Faltam 10 segundos. Faltam 5 segundos. Eu nunca mais consegui subir nessa... A casa do cara. O desativador está seguro agora. Sua missão é localizar e desativar uma bomba. Vocês acharam a bomba. Achei a porra da bomba. Opa, a janela é quebrada aqui. Cuidado aí. Você derrubou o desativador. O desativador foi protegido novamente. Ô, caralho. Tô perdido, viado. Hã? Tava perdido ali que eu tava tentando achar a bomba e localizar o drone. O drone ativo. Lá no pixel. Lá no pixel. Lá no final, ó. Tô com uma bala na testa dele. Carregando o município! Matou? Tomou, tomou. Tomou. Vocês acharam uma bomba. Tá do lado da bomba. Ai! Da onde? Da onde? Caralho, como assim? Tava tentando achar um mute. Que mentira, velho. Não, mentira. Muita você. Tem mim já. Eu bordo! Eu bordo! Eu bordo! Eu bordo! Festa 1, aliado Boa É na sala principal, tem 1 na sala principal Fica pra direita aí, Gosto Tem drone não? 15 segundos restantes Pingue é ela Ela tá em cima da mesa Nossos aliados foram eliminados O pixel dela tá muito bom Nossa Fiz um pre-fire ali Pre-fire Fiz um pre-fire legal Pre-fire danado Vamos lá, clã 2x0 não é nada Cara, faz lá em cima Faz lá em cima Eu já vi 2x0 virar 4x2 Claro O anterior Esse que a gente jogou foi assim, não foi? Não, acho que foi 2x1 Tava 2x1 Mantenha a área e as bombas protegidas Boa, moleque Ligue seu Pro League Rotação Abre aqui, abre aqui Tira essa madeirinha dali Que não dá pra passar ele não Aqui na madeirinha Isso aí Pode deixar Pode deixar Ó o drone 5 contando Os inimigos localizaram uma bomba Preparado para a ação hostil Deixa comigo Agulhas preparadas 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 Cuidado ai PT PT, fica dentro do bomb, PT Tu é suporte, cara Vai botar a cara ai e vai ficar com o meu mizu Boa moleque Cara, o Coringa, acho que vai ter nego Nessa escada atrás de você, mas não sei Tem, 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 tem Ih, já caíram já Clarabóia, Ibana Que isso? O outro me matou O outro me matou, já caiu tudo Ash também Já caiu todo mundo Ninguém tava vigiando Clarabóia não Eu tava com algum mine, mas nem Ta, ta indo em você ai Coringa Ah mano, mal Shhh Ah, Ash Ash me pegou Bombe A tem dois Bombe A tem dois Ash me pegou da Clarabóia Raul, listen Ta, pera ai, pera ai, pera ai Chuchu, chuchu, chuchu Na esquerda, Ghost Deixa eu ouvir, deixa eu ouvir, deixa eu ouvir Mais um, ainda pra você Teo, teo, deixa aqui na direita Entro, entrou, entrou na sala Entro na sala Uma mão Uma mão Ta no bombe A, Jonas Atrás do balcão Ahn Embaixo da Clarabóia Bombe A Atrás do balcão Foi lá pro fundo Ta no cantinho Do, 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 do Do, do, do Do barra Ta no corrimão Lá no seu cantinho da esquerda Lá no fundo Ta, beleza Ta plantando Lá, 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 lá Lá no cantão Lá no cantão Lá no cantão Pulo Caiu, caiu Vai, 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 vai Oxe, que otário Vai da van Burro, né Burro, né Oxe, desabilitado WTF, mano Ele batou e correu, mano Tem quando você aperta a campainha e corre, igual que você criança Foi igualzinho O cara se jogou lá embaixo Assim, planta aí, me pega aí, otário Pera aí Ai, cara Que maluco Olha os cara, men Os cara viajando Caraca, namoraram a ver Caraca, namoraram a ver Caraca, capitão 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 Cara, só tem um do time dele que te joga, mano Aquele Blue The Eater É, Blue The Eater Vamos 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 dar uma aula pra esses cara aí Lá em cima de novo Ah não, mas eles defenderam, defenderam em cima? Defenderam, é Deve ser Matei o meu Matei o meu Matei o meu Ah, falei depois É ali no trem Tem Lareira né, beleza Esse Blue deve ter xingado pra caramba o moleque, o moleque matou ele Corre não, corre não 10 segundos 10 segundos Acho que mataram ele, mano É, mataram o melhor deles, pô 5 segundos É, pô Tô 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 Vamos entrar pela janela aqui Ô Aonde que tu tomou? Onde foi isso? Aonde? Na janela, janela da esquerda, pumba Ela estava lá Vou dronar, Coringa, calma Aí, aí draca Igual o Ziggyra errando o drone Falei isso mano, caraca eu to péssimo de mira Ah já vi a mira ali ó Se quiser que eu ligue Pra ligar, pra ligar, pra ligar, liga, liga Liga, 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 não tem ninguém no bomb não Ah, e ela, mudou de plus É, tem ninguém nos bancos não Esquerda ai Tem isso Coringa Mano, caralho, pinei demais Deixou ela na merda também Correu lá embaixo, correu lá pra baixo Ela saiu correndo lá, péssimo de mira Nossa, pinei demais, vai tomar na Peida Ela ta bem aqui Boa Cara ela ta Ela ta quase morta velho Um peida ela morre Cuidado que ela pode pular e dar um pré Ah não, as vezes ela morre Quebra a sua outra janela ai Upto Calma 15 segundos Nossos aliados foram eliminados Nossos aliados foram eliminados Quantos tiros nele? Acho que nenhum Pra mim não pegou nenhum É, pra mim também não Ah lá Antes eu tivesse de pistola Um Não Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, ai, ai E ai Mantenha a área As bombas protegidas Faz aquela quebradiça toda lá aqui no... Aqui no... Não entendo, não. Ah, mano, minha... Meu desmoco tá no Iron, viado. Não acredito. Vou reforçar, hein. Vamos queimar. Os inimigos acharam uma bomba. Preparar pro ataque. Mano, ninguém reforçou o B aqui. Só mais 5 segundos. Os inimigos detraparam sua bomba. Devolveu agora. Como assim? Já tem neve correndo. Já pode parar de desculpa com as granadas. Deixe o Blitz entrar. De onde ele tá vindo? Opa, alguém caiu na Frost. Calma, calma. Não bota a cara... Calma, deixa ele cair. É... O drone do Twitch. Sobre aí. Carregando munição. Desculpa. O que foi? Deu rupentei. Começou a me atirar pra cara... Esch entrou Tomou a cacetada Esch tá lá naquele portal Linda, linda moleque Linda, porra Abre, não, esses caras são muito mentirosos Eu varei ele todo, eu varei ele todo E ele me dá uma bala na cabeça Fica aí, o Coringa Nesse bombeio Olha isso, não Tira a cara daí, o Ghost A Twitch estava automatando a Twitch Abriram acho que a janela do lado Boa Alguém tem que correr lá pra pegar esse cara Alguém tem que correr lá pra pegar esse cara Vai lá Coringa Devagar, devagar Devagar PT Corre lá Olha lá PT, fica lá no corredor Eu não vi Pra mim é escuro, não vi Calma Isso aí Usa Pode usar, pode usar Peraí Deita Belezinhas apostas Pode deitar Só segura Só segura Só segura Isso aí Tá plantando Tá plantando Ah, destruiu Destruiu Desativador de bomba em posição Coringa, devagar Precisa de esquerda Não Ah, na janela Aliados eliminados Aliados eliminados Falha na missão Nossa, maluco Entrou ainda Caralho, mano E aí E aí O que é isso? Ah beleza, a minha vez é contigo chegando aqui. Ah, mano. Esqueci de botar pra... Mano, eu vou dar uma saída rapidona aqui. Ah, vai lambe sabão. Já voltei já. Tá.